Aí ele tá falando de cobrança, você deve ter mais cobrança do Brasil. Não existe ninguém que cobra mais no campeonato do que eu mesmo, não? Exatamente, é isso que eu ia chegar. Eu quero saber a sua cobrança, o que você está cobrando de você, Ayrton Senna, nesse momento. Aníbal, por exemplo, o seguinte, o que o Ayrton Senna já fez e o que ele tem que fazer? Eu quero lembrar uma conversa curtinha que nós tivemos um dia. Eu fui lhe dar os parabéns por mais uma pole position. Você olhou de cara feia pra mim e disse assim, trocava essas poles todas por mais uma vitória. São quatro vitórias só até agora, de uma carreira feita só de vitórias. Naquele dia você estava irritado, talvez, acho que foi logo depois do ganho de trono em Portugal. Chegou perto e não ganhou. Você estava trocando as poles todas do ano por mais uma vitória. Então, qual é o seu nível de cobrança pra com você mesmo? O que você fez, o que você tem que fazer, como é que você se cobra essa... Como é que você está cobrando essa ausência de vitória? Estou completando a pergunta do Alvon, é a mesma linha? E te conhecendo como te conhece, agora mesmo você falou de ímpeto e de exigência, de cobrança sobre você mesmo? Eu tenho certeza, quatro vitórias pra você, completando o terceiro ano de Fórmula 1. Quatro vitórias. Ao completar o terceiro ano, você esperava ter conseguido mais do que isso? É isso que eu estava dizendo. Por que ele está se cobrando? Quando eu entrei na Lotus, eu esperava conseguir minha pole position, né? E a minha vitória. E na segunda prova do campeonato, eu fui em Portugal e eu consegui a pole e a vitória, junto. Então, aquilo veio assim rápido, né? E numa hora boa. Era necessário pra que eu me estabelecesse na equipe. Estabelecesse na equipe. Desde então, aí eu passei por um período ruim, não terminava uma corrida, depois venci em Spa, na Bélgica. Depois desse ano aqui, venci duas provas, no sufoco, né? Que não foi fácil. Foi na Espanha que eu ganhei por alguns centímetros. E depois em Detroit, que o Piquet deu no meio do muro lá e melhorou as coisas, né? Senão teria sido uma corrida daquelas, né? E por coincidência, como no ano anterior, ganhou logo na segunda corrida também, que foi na Espanha, né? Exatamente, exatamente. E a dedicação que eu tenho pro automobilismo é tão grande, mas é com tanto prazer, é com tanta vontade, com tanto amor. E isso vem desde pequeno, desde o tempo do kart, que realmente eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual pra igual. E acreditando nisso, é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente. No início do ano, nessa época, você tem que treinar bastante pra se preparar fisicamente, pra temporada estar bem, né? Então, quando eu vou fazer 7, 8 quilômetros por dia, que não é fácil, chega no meio dos 3, 4 quilômetros, você já está pedindo água, né? A maior motivação é de saber que eu vou ter uma equipe com 200, 300 pessoas trabalhando, eles estão lá, acreditando em mim. Que eu vou estar lá na hora do vamos ver e vou corresponder à expectativa deles. Então, eu corro 7, 8 quilômetros e vou em frente e essa vontade de vencer é o que me mantém. É a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Não existe nada mais, assim, que me dê mais motivação do que isso. Então, acho que o amor que eu tenho pela minha atividade é o que me mantém e é a maior força que eu tenho. Então, eu vou fazer o amor que eu tenho.